A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o que que é isso? Ei ei. Ele está chegando Ei, ô pessoal, vocês são danadão mesmo hein, nem me esperaram pro lanche, pô, trouxe um pãozinho quentinho, mané. Ô rapaz, você demorou, senta aí, vamos tomar um café. O filme de Sádio de Oliveira, o Lanche do Diabo de Oliveira, tô feliz que você esteve vendo aqui rapaz.